Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade a séries de vídeo, hoje eu apresento aqui pra vocês o cabo 3 em 1 aqui da Cirilo Cabos. É um cabo USB pra carregar celular, como eu já propriamente disse. Ele possui três pontas, né? Então ele possui... deixa eu abrir aqui, melhor. Pensa, ele tem esse velcro aqui que fica bem legal. A medida dele é de aproximadamente 1 metro. Mas no site você vai ver, vai ter as informações, tá? Que eu não peguei aqui por enquanto. Então ele vai ter a ponta USB tradicional, que você pode colocar aí no seu carregador, pode colocar no computador, qualquer outro ponto de fonte de energia que seja USB. Ele vai te dar três opções, né? O 3 em 1. Esse aqui é o Light, que carrega o iPhone. Esse é o micro USB, que são aqueles celulares, a grande maioria de Android, um pouco mais antigo. E esse é o USB-C, que é o novo, que também é Android. Então, galera, esse produto aí tem aqui no site, tem na opção preto, tem na opção branco, tá? Vou colocar aqui pra carregar no meu notebook, bem rápido. O produto tanto carrega quanto transfere dados também. Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês carregando. Então, o meu celular aqui é o USB-C. Vou colocar aqui, isso aqui. Você vai conseguir ver que tá carregando, tá vendo? Ele tanto carrega quanto transfere dados. Se eu tivesse com outro celular aqui, ó, que seja ele o iPhone ou seja ele o micro USB, eu ia conseguir carregar os três ao mesmo tempo. Beleza, galera? Então, se você precisa desse tipo de produto, tem várias pessoas querendo carregar o celular ao mesmo tempo. Se você é um... De repente, você trabalha como Uber também, usa bastante esse tipo de carregador pra prestar um serviço lá melhor pro seu cliente. Ou, se você, de repente, tem um outro tipo de comércio que as pessoas precisam carregar o celular, tá aqui uma boa solução. E se você precisa desse tipo de cabo, saiba que enviamos e entregamos pra todo o Brasil. Peço pra você curtir o canal e até os próximos vídeos.